Quem me chamou Pra recordar E enfrentar o dia a dia E aprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre Que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Ninguém é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre Continua sempre Que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Deixa as coisas simples Na frente em sua vida Curando cada ferida Que teimava E não se cadrizar Aproveitar seu tempo Na leveza dos momentos No soprar do vento Liberte seus pensamentos E com teu coração levitar E nada te impede ou evita É quando você acredita E se sente mais audaz Capaz Um verdadeiro vencedor Que de arma Só o amor Fusão Eu desejo amar A todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como eu sou feliz Eu quero ter feliz Quem andar comigo Vem Agora é brincar de viver Agora é brincar de viver